E aí, Samuel, boa! Boa, galera! Que isso? Que isso? Marca de pé! Marca de pé! São muito, senhor! Vai, Samu! Seguinte, rapaziada! Eu sou o Samuel e estou começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube! Galera, hoje a gente está gravando um vídeo aqui da Copa do Mundo e a gente vai colar umas figurinhas, 3 horas da manhã e vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Né, mãe? A gente vai colar! Gente, eu fiquei sabendo que não é lícido colar as figurinhas da Copa no livro às 3 da manhã! Nossa, Samuel, mas eu estou com tanto sono! Sim! Eu queria dormir, eu acho que vou dormir e deixar vocês colando sozinha! Pode? Não! Então, olha, galera, a gente vai estar colando as figurinhas porque teve um inscrito que mandou lá no direct pro Rafa, falou assim que desafiou a gente se a gente teria coragem de colar as figurinhas às 3 da manhã Será que já aconteceu alguma coisa com esse inscrito pra ele ter pedido pra gente fazer esse desafio? Não sei! Né? Vamos por aqui, ó! Galera, se você já está gostando desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos e olha, galera, se inscreve no canal, hein? A gente está vendo aqui que vocês não estão sendo inscritos do canal tá bom? Se inscreve e compartilhe também com seus amigos, tá? Vamos colar primeiro, Samuel? Olha, esse aqui é do Irã Acha aí, o Irã Gente, vamos começar aqui, né, Samuel, agora? Sim! Não, olha aqui, assim é melhor, ó! Você olha aqui, ó! E o Irã, ó! O Irã está aqui, ó! É número... 18! 18, achei! Já vou abrindo aqui, tá? Tá! Lembrando, né, Débora, que é às 3 horas da manhã, galera! Isso! Diz que às 3 horas da manhã é onde que acontecem muitas coisas ruins, né? Isso! Né, Daninho? O que é que você acha? Gente, e se vocês gostam de colar muita figurinha se tem uma lá faltando com uma foto lá tire uma foto e manda alguém fazer uma figurinha sua que lá tem um quadradinho de foto de um humano Isso! Pode colar! Ó, peraí, vou mostrar pra galera, ó! É número 8, põe aqui, Samuel! É o 8? É, o Samuel vai colar, galera, vamos ver! A próxima saia, né, Daninho? Vamos ver, Samuel, você colando Cola direitinho Pronto! Aê, Samuel, boa! Boa! O que é isso? Ai, Rafa, a porta do banheiro bateu? Gente, levanta! Levanta! Vamos lá, Viva! Ai, peraí, 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 que eu tô assustada! Calma, deixa ele! Levanta, levanta! Vai, Nardinho, ó! Rafa! Levanta! Peraí, Rafa! Como assim? Só tá nós aqui e a Gabriela tá dormindo com o Victor! Gente, vem! Peraí, deixa ele! Vem! Peraí, deixa que eu vou na frente! Gente, tô sem a lanterna, tô sem a lanterna! Deixa sem! Liga! 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 Liga a luz! Pera, amor! Vai, vai, vai! Nada! Nada! Uai! Nada! Debra, a porta do banheiro tava aberta! Quem trancou? Rafa, não tem nada aqui? Peraí, gente! Olha aí a frente da porta! Tem alguém? Só o rodo, Rafa! Só o rodo? Rafa, eu vou apagar! Vem! Vou fechar? Galera, já começou a ficar estranho esse vídeo! Por quê, galera? Igual eu falei pra vocês, às três horas da manhã, né, Debra? É onde que começam a acontecer coisas ruins, né, Samuel? Sim! Gente, é verdade! Gente, eu já tô meio assustado aqui, pessoal! Ah, agora eu posso calar? Pode, Daninha, agora é a sua vez! Vai, ela é a página 46, é a Gemini! Deixa eu abrir! Vai, Daninho, vamos agora! Agora é a sua vez, moço! Daninho, eu vou abrir pra você! Nossa, amor, tá tão difícil de abrir! Deixa eu colar! Pera aí, já abri! Débora, vem, achou? Não tem um jeito, gente! É a 17! 17! Gente, vocês estão com medo? Sim! Rafa, eu acho que é melhor a gente parar de colar essas figurinhas! Já mexeu na porta! Deixa eu ver o Daninho colar dele! Cola, filho! Tia, ó! Essa daqui também, ó! Essa daqui, ó! Colou? Colou, filho? Nossa, vai, Samuel! Que que eu abro pra você? Preciso, não! Vai ser a multa, é difícil! É a 9! O que é esse? O banheiro! O banheiro! Vem, Débora! O banheiro, é esse, Rafa? O chuveiro! O chuveiro, mano! Olha o robo! Marca de pé! Marca de pé! Marca de pé! Só vem aqui, ó! Sai essa mão! Gente, o que aconteceu, gente? Samuel, você viu o que aconteceu, Samuel? Eu vi! Rafa, o que que tá acontecendo aqui? Gente, você viu o que aconteceu, Débora? Você está fazendo graça comigo, não tá? Não, Débora, Débora, vamos parar de gravar esse vídeo? Vai, com licença, sai! Gente, vamos parar de gravar esse vídeo, menino? Deixa eu puxar assim. Não sei, pai! Samu, Daninho, vamos parar, nego? Mostra, Samuel! Ai, meu Deus! Mãe, o que que deve ser, gente? Abrir o chuveiro... Rafa... Gente, você apagou a luz? Tá, primeiro, abrem a porta, na segunda, nem com o chuveiro de... Quem tá aí? Não, Rafa, não tem ninguém que tu mangueiro. Samuel, ó, gente, a Gaby já tá dormindo com o Victor faz tempo, só tá o Dani, o Samuelzinho, eu e o Rafa. Vai ver! Ai, Débora! Isso! Afasta! Gente, gente, sai, Débora! Vai, Débora! É vocês! Afasta, Débora, afasta! Débora, sim, pegou o livro da obra pra ele, Débora! Não! Deixa eu... Dá o livro! Não, me dá o livro! Deixa eu levar! Vai levar o livro da copa, Débora! Deixa eu levar, Rafa! Gente, não, 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 não! Não, 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 Débora! Gente, nós não podemos deixar ele levar o livro da copa! Rafa, deixa ele levar! É do olho que tá completo! Cala, ele tá descendo a escada, Débora! Tá quase completo o seu livro! Sim! E agora? Pai, eu vou atrás dele! Não, não, não vai, filho! Rafa, faltava pouco a gente! Levou até a figurinha, Rafa! O que que a gente vai fazer, gente? A figurinha! Levou a figurinha também, Daninho! Ele tomou da minha mão, Rafa! Mentira! Olha aqui, ainda sobrou uma figurinha aqui, pessoal, ó! Olha aqui, Daninho, sobrou umas! Mas ele levou quase todas! Do Imbapê, eu acho que sobrou aqui, pai! As palhaças que é com nós! Vem aqui, Samuel! Tá, ele sobrou aqui! Não sobrou duas! Levou o livro quase completo! Mas levou o livro! Mas ainda bem que tem um cristiano! Débora! Débora, mas... Não, Sinti, ele não tem entendido o que ele quer! Não, Sinti, calma, calma! Mas que é igual um chuveiro! E você não tinha ninguém? Você não tinha ninguém aqui dentro de casa! E o malhaço apareceu ali agora? E o malhaço apareceu na porta! Será que ele... Que ele transporta, faz alguma coisa? Não sei, gente! Daninho! Daninho, o que que ele vai fazer? Eu tô sem reação! É o seguinte, olha aqui! Ó! Eu vou tentar descer lá embaixo! Meu carro ainda tá lá fora! Eu não guardei na garagem! Rafa! Dentro do carro tem um outro albinho! Que é o do Daninho! Será que ele vai... Entrar dentro do teu carro e fazer alguma coisa? Mas pra que que ele pegou esse albinho, menino? Ai, eu não sei! Não sei! Rafa, esse palhaço tá começando a perseguir a gente! Verdade! Agora que eu vou perceber, meu albinho não tá aqui! Tá dentro do carro! Gente, vamos lá! Vamos correr lá e vamos... Daninho, se ele pegasse o albinho, já era, filho! O albinho do Daninho tá quase completo! Rafa, eu não quero ir lá fora, eu tô com medo! O nosso tá quase completo! Pai, vamos lá fora! Olha aqui, pessoal! Nunca faça isso às três da manhã, galera! Vocês viram o que acabou de acontecer aqui, pessoal! Gente, o palhaço invadiu a nossa casa! Vocês viram o chuveiro ligando sozinho! Sim, sim! E a porta fazendo barulho, gente! Vocês viram? Vocês viram, Débora? Ah, Rafa, eu tô muito apavorada dessa toquinha! Você viu, Samu? Primeira vez, bateu na porta, fechou, será que o que fez na porta? A gente foi lá e não tinha nada! O rodo tava atrás da porta! Sim, sim! Depois a gente voltou lá, o rodo tava no chão e o chuveiro ligou! Gente, olha que ideia! Finaliza esse vídeo, amor! Galera do céu, o Samuel perdeu o albinho da copa dele, gente! Eu não tenho dinheiro pra comprar outro! Já tava quase completo, né, Samuel? Faltavam todos! Não faltava muito, eram alguns times que faltavam! E agora você ficou sem, Fih! Seu albinho, eu não posso comprar! Gente, o segundo albinho que o Samuel perdeu é o quê, filho? Ainda eu tinha o Nermar Dourado! Você tinha! E você tinha colado! Não acredito, gente! Esse palhaço levou! Ai, Samuel, agora o que eu vou fazer? Era no meu alba ainda! Vamos parar aqui, vamos atrás dele! Gente, não foi uma boa ideia colar o livrinho, as figurinhas às 3 da manhã, não foi uma boa ideia! Não faça isso, gente! Não colhe as suas figurinhas às 3 da manhã, porque, olha, a gente foi colar... Você quer perder seu albinho, não faça isso! A gente foi colar, se deu mal, mas eu vou descobrir o que o palhaço quer com o livro da Copa do Mundo! Vamos lá, Rafael, vamos lá ver! Vamos!